Bem amigos, aqui o Wilson chegando com mais um conteúdo no nosso canal galera, eu estou chegando com os seus vídeos, aulas em inglês muito rápido galera, que não vão tomar o nosso tempo galera, porque vídeos muito curtos, dá pra todo mundo assistir, todos os inscritos aqui né, que não vai aí jamais empatar o nosso tempo aí né, dá pra assistir os inscritos curtos, olha só, uma palavra aqui no rodapé do nosso vídeo né, em inglês, vamos pronunciar aqui né, em inglês e também em seguida saber o seu significado em português né, essa palavra aqui vai se originar outra palavra só que em português, aqui é uma palavra em inglês e dela vai se originar outra palavra só que em português, bom, essa palavra se pronuncia dessa forma, áure, 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 pronto, já aprendemos a pronúncia né, bom, vamos saber qual o significado dessa palavra em português, o que ela significa, qual o significado significa hora, hora óra, hora, hora, ou seja, hora, relógio, tá certo, tá certo, bom esse E foi mais um vídeo de hoje galera, não esqueça de deixar o seu like, assistir o vídeo, não para os anúncios, e também galera, vocês aí que estão chegando, são novos, venha no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, assista, ativa o sininho de notificações aí, para ser notificado quando eu postar um novo conteúdo por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.